E aí, meus queridos, tudo certo? Deve ser mais um vídeo, gente. No último vídeo, a gente sequestrou o comandante da polícia. E olha, vocês viram lá o que aconteceu no vídeo. Eu pedi pra ele dar o acesso ao painel. E do que ele imaginava, ia chegar um helicóptero, ia nos abater e ele ia me recuperar o acesso depois. Só que a gente conseguiu abater o helicóptero, fugimos, eu exonerei todo mundo, mudei minha voz, mudei minha roupa e agora eu sou o comando-geral da polícia da Cidade Santa. O problema é que eles estão atrás desse tal do comando-geral. Só que eles não sabem que sou eu pelo simples fato de que tá tudo diferente. Eu vou tentar fazer a limpa aqui na polícia pra gente ver se a gente consegue assumir o cargo de comando-geral. Pelo menos até o staff entrar nesse jogo aqui e cortar nossas asas. Quer a P Central? Quer a P Central? Foco, foco. Sargento Goiano na rádio. Sargento Goiano, Espanha Civil aqui na rádio também. Tenho informações dos indivíduos, quer sério? Quer sério, vou reunir o pessoal então aqui na frente do DP. Positivo. Guys, eu pensei em algum argumento aqui. O que acontece? De fato, a polícia civil, ela consegue ter alguns acessos a mais aqui no negócio, né? Então, eu peguei minha sentença de policial civil, até porque eu tô como comandante. E eu peguei algumas coisas... Ih, borracha apareceu aqui. O carro tava com GPS e o GPS já foi ativado. Goiano, ó, preciso falar com você, Goiano. Você não vai acreditar no que eu descobri, mano. O sequestrador principal, que ele virou chefe da polícia, sabe? Sim. Sabe por que ele virou chefe? Por quê? Ele é um policial civil. Eita, eu tô com a corrupção, tá carada aqui. Não, não é só corrupção, mano. Porque, aparentemente, tem muitos oficiais que tão com o cowboy. Esse policial civil que agora é comando, ele tá escondido. Só que eu não sabia dessa operação porque só tava entre a delegada e ele. A Juliana e ele. Só que a Juliana sumiu também, se escondeu. E o cara que virou comando se escondeu também. Só que eles passaram pra gente atrás, pra gente conseguir provar pros outros oficiais e a gente quebrar a credibilidade do cowboy, que a situação é o seguinte. O cowboy, desde que ele assumiu o comando geral, ele tá vendendo informação pro Japão. Então é por isso que talvez o GPS do carro que tava com ele foi ativado lá no Japão. Então, Goiano, a parada é a seguinte. Eu olhei o baú do comandante com a autorização da delegada, que ela acabou de me passar as informações. Só que ela sumiu, falou que vai se esconder porque ela tá com medo dos outros oficiais. Não acreditaram. Porque é uma história muito... É uma conspiração muito grande, né? E no baú dele tinha 24 milhões de direitos sujos, mano. A gente vai ter que fazer uma excursão, então, pra pegar o cowboy. Olha, moto. Não pega. Isso aí vai ser prova da civil. É, não. Calma banho aqui, não. Entendi. Você viu? Entendi muito. Cuida da forma que você vai conversar com os oficiais, Goiano. Eles têm que entender a verdade. Sim, senhor. Pessoal, o Goiano vai passar uma informação pra vocês que vem da delegada. Então, pessoal, como eles saíram num carro que era grampeado com GPS, infelizmente, o GPS do carro deu em cima da onde que hoje é o QG lá do Japão. Então, assim, as informações da civil com a nossa que está batendo, tá? Então, assim, a gente vai estar fazendo uma incursão lá no Japão. E o principal objetivo nosso vai ter não levar o cowboy abatido, tá? Eu quero ele apreendido, tá? E ele está lá, tá? Não acredito não. Já pegamos informações com a civil que ele está lá. Caigói, Caigói, Caigói. O que tu vai cular? Esse é o Capitão do Exército, tu não vai cular. Pô, vem aqui, vem. Vai, pode ir lá, que a gente vai pegar a formação. Agora vamos estar indo de... Vou puxar os veios aqui, dá pra gente estar indo. Vou falar com o nosso oficial aqui. Vem que todo mundo... Todos te fuziu, tá? Senhores, a partir de agora o comando geral vai assumir o maior patente da PMA, tá? Que é o goiano. Então, senhores, por favor, vamos entrar na formação lá pra prender os miliantes. É, eu tô falando com meus oficiais aqui, dá listo. Senhores, os seus oficiais, a partir de agora, são os oficiais do goiano. Os senhores devem ordem ao goiano. Negativo, eu devo ordem ao cowboy. O cowboy tá fora. A incursão é pra pegar ele em ordem da delegada. Não sei em que parte que o senhor não entendeu isso. Véi, negócio é o seguinte. Nós convivemos no cowboy, entendeu? A ordem é uma, meu querido. O que foi? Eles não querem respeitar a ordem. É uma ordem virada da delegada, patente superior aos senhores. Quem tá no comando aqui, Zé B? TH, então. Subtenente, TH, comandão. Subtenente, TH. Ah, então. O informe veio da delegada, tá? Da polícia civil, que é investigativa. Quando tá investigativa junto com o judiciário, tá bom, da cidade. A ordem que foi passada pela delegada. Então, assim, infelizmente, a gente só tem que executar. Eu também não gostei da ordem, não. Exatamente. Então, assim, eu não gostei também da ordem, tá? Porque todo mundo aqui conhece o cowboy, sabe da renda do cowboy. Eu também gostei de acreditar. Mas quando eles me mostraram a prova ali, dos 24 milhões, e aonde que o cowboy tava, e o veículo que ele saiu, infelizmente, tá dando em cima do QG. E outro, os senhores estavam procurando o cowboy. Por que que ele fugiu pro Japão? Sendo que os senhores tinham a proteção dele aqui. Ele sabia que a casa tinha caído. Você viu na rádio eu mandando o QRR total pra trás deles, e depois chegou, infelizmente, chegou essa informação pra gente, da inteligência nossa. Cara, a gente tá ferrado com esse tenente. Infelizmente, a gente vai ter que cumprir o nosso serviço, se a gente trabalha pro Estado, não pra eles, né? Entendido. Vamos todo mundo entrar na barca aí. Mano, vocês acreditam nisso, velho? Pelo amor de Deus. Isso aqui parece um filme, velho. Eu não tô acreditando ainda não, velho. Mano, vocês não têm ideia da apuração que a gente tá lidando agora. Manson do Noróis. Manson do Noróis? QAP ou Goiano, qual que é a situação? Por que que mudou o QTH? Não era no Japão? Agora é a Manson do Noróis? Goiano? Goiano? QAP, Goiano? Eu acho que alguém falou que sou Goiano. QAP, Goiano? Tá aí? Tem um informante da civil, tá? Que tá em volta da Manson do Noróis, e informou que eles estão no segundo andar da casa. Outro civil? É, você quer que eu entre e mate todo mundo? É, não tem nada mais nada, velho. É, tem que eu deixo todo mundo chegar primeiro e vamos fazer o perímetro. Tá, galera, não tô mais entendendo. Ele vai falar agora que o cowboy foi visto na Manson do Noróis. Ou seja, ele não tá mais no Japão. Isso daí pode complicar a minha versão da história. Tá bem confuso. Mas o que acontece? O Goiano, ele entrou na minha história, mano. E ele tá... É gatinho. Espera todo mundo chegar. Entra na Manson aí. Essa Manson da tua direita aí. Entra aí. Oi. Pelo amor de Deus, a Manson aqui do lado, filho. Pessoal, todo japonês que estiver dentro da área é código 5, tá? Goiano. Opa. Como é que você sabe que eles estão... Vocês viram alguma pessoa do Japão vindo pra cá? Porque a civil sou eu. E só tem eu na civil agora. A Juliana meteu o pé. Mas a Juliana não foi a delegada que te informou a informação? Não, claro. No começo. Mas agora quem tá pegando o GPS do cowboy sou eu. Ou vocês viram alguém aqui entrando no Japão? Como é que foi isso daí? Foi a mansão que você informou, do Noróis, que eles estavam aqui. Não, eu informei que ele tava no Japão. Mas o carro movimentou pra cá com eles. Ah, o GPS é aqui. Aqueles dois GPS que tá ali, é o raquete e o cowboy? Sim. Ah, tá, tá, tá. Agora entendi. Tá, alguém identificou o cowboy? Se é pra gente confirmar essa história? Aparentemente, vocês olharam aí, o GPS do cowboy realmente tá ali. Mas a gente precisa de confirmação. Capê, central. Vamos silenciar a rádio agora. Vamos escutar apenas o agente da investigativa da civil, tá? Dá pra matar um aqui, cara. Tá, ô, ô, Goiano, eu não sou de comandar a operação. Você não quer deixar o EB comandar? Pode ser, pode ser, pode ser. Capê, tenente, do EB? Quê, garoto, chega. Tenente, você é melhor na operação que a gente. Você consegue conduzir essa daqui pra gente eliminar todo mundo do Japão e focar em pegar o cowboy e o raquete vivo? Não, se os homens dizem que tem ali atrás da casa. O que que vocês estão atirando? O que vocês estão atirando? O que vocês estão atirando? Tem cara atirando, tem cara atirando. EB, autorização pra atirar? Autorizado, pode atirar. Autorizado a atirar, galera. Bora, 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 bora. Tem uma, tem uma, tem uma. Ai, moleque. Vamos tentar pegar o cowboy, mano. Caraca, quase que foi batido, moleque. Caraca, que operação. Ligaram isso aqui por trás, guys. Galera, tô aqui dentro da casa já. Capê, central. Interceptação na mansão de Ouronhas, que é sério. Caraca, tô concentradão, guys. Isso aqui pode ser a gente virar o comando da polícia, mano. E aí, EB, como é que a gente faz aqui? Vai ter que ir junto pra ele não morrer. Bora, cadê? Tem que achar uma porta de entrada. Essa reta é a entrada, essa reta é aberta. Então bora, 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 bora. Um, dois, três, um, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Já fui. É, melhor impressão minha. Ó, é a voz do raquete, central. É a voz do raquete. Cowboy e raquete, se entregam. Vocês perderam. A gente sabe tudo já. A casa caiu pra vocês, raquete. E sabe o que eu imagino o que tá acontecendo, guys? O Cowboy tá se escondendo na tropa do Japão, porque eu acho que ele realmente, porque ele é realmente amigo do pessoal do Japão. E eu acredito que o Cowboy tava imaginando que isso aqui ia acontecer. Que eu ia fazer a cabeça, ou que alguém ia fazer a cabeça dos oficiais pra todos irem contra ele, sabe, pessoal? E eu acho que é por isso que ele se escondeu. Só que foi a pior decisão do mundo, porque agora eu posso falar, ó, ele tá junto com o Japão. O Cowboy vai matar, ó, pra deixar vivo. Não, Cowboy não dá pra matar, não. Mas ele vai matar nós. Ele tá armado? Ah, se ele tá falando que tá com o André, a gente vai ter que matar ele pra gente. Provavelmente, se ele tá do lado deles, ele deve estar armado. Já pensou que tá com cinco aqui dentro, pelo amor de Deus, traz mais gente. Dá civil, dá civil. Oi, oi. Dá pra gente subir pela escada que tem pela rua, aliás, no segundo andar. Boa, 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 boa. Tô aqui na escada, tô aqui na escada, vem, vamos todo mundo junto. Caraca, guys, que operação da hora, mano. Opa, isso aqui tá batido. Aqui tá aberto? Tá aberto. Tá aberto aqui. Ali no fundo, ali no fundo. Ali no fundo, ali no fundo. No fundo, 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 fundo. Cuidado do TK, cuidado do TK. Tá dentro da casa, entrou dentro da casa, segundo andar, entrou dentro da casa. Atrás de vocês, cara. Ele sabe que nós tá aqui. Beleza, identificamos já, galera, se embora. Ele tá aqui, ele tá dentro da casa, segundo andar. Nossa senhora, que operação louca, velho. Tem que dar o jeito de conseguir entrar na casa, eu acho que consigo dar a volta aqui. Ai, é blindado. Central, eles estão nos últimos quartos, nos últimos quartos. Tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois aqui. Bora aí, vamos entrar aqui, vamos entrar. Caraca, moleque, que situação, hein? Tem dois aí na frente, você quer ruxar neles? Vamos, vamos, vamos. Então, eles não tem lugar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Bora, moleque, bora, continua. Pessoal, a gente tá dentro da casa já, a gente deu a volta, eu fiz vocês. Tem aqui nos quartos, nos quartos da direita. Não tá no subsolo deles, será? Eu acho que tem gente aqui, guys. Ó, aqui, aqui, ó. Será que eu consigo pegar isso aqui, guys? Tô com o centradão agora, hein, mano? Tô com a operação da hora, velho. Aqui, aqui, ó. E pera aqui, ó. Negócio, como é que eu vou pegar esse cara, mano? Eu preciso matar esse cara aqui primeiro, pô. Ele tá botando... Aqui, ó, esse aqui tá botando ar pra mim. Bruninho, tá aí, Bruninho. Lá tu, rapá. E aí, Bruninho, como é que resolve isso daí? Ei, ei, tu vai morrer. Essa porta aqui, ô, Bruninho. Não, mas em um, não dá, não dá. Só ali dentro, não dá. Vamos ver se o Bruninho é bom. Ó, rapaziada, isso, PMA. Aí, Bruninho, você vai me ajudar, não? Caraca, foi. Caraca, Bruninho, tu é muito bom, moleque. Vem, Bruninho, vem, Bruninho. Aqui em cima, segundo nada. Tô indo. Boa, cadê o raquete e o cowboy? Cadê o raquete e o cowboy? Tá aí nessa porta aí, na porta ali do fundo aqui, ó. Tem um na porta ali, consegue eliminar, Bruninho? Sai, sai, Bruninho, sai, sai. Boa, Bruninho, bora, Bruninho, bora. Mão na cabeça, mão na cabeça, bora. Mão na cabeça, fazão. Tem mais um Japão, tem mais um Japão. Tem mais um Japão. Cuidado com o cowboy, cuidado com o cowboy. Cuidado com o cowboy. Cuidado, 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 cuidado. Pega, 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 pega. Algema, algema, algema. Calma, Thierry. Eu tenho. Perdeu, Playboy. Você tá envolvido com o Japão, né, sem vergonha? O raquete tava... O raquete tava... Tem ali, ele chegou. Tem uma explicação? Que explicação, rapaz, você quer, cara? Tudo tem uma explicação. Olha, aproveita que tá um 3x0 aqui na maçã, velho. Eu tenho conversas gravadas. Capê Central, finaliza aqui a ação. Não precisa fazer mais nada. Temos o cowboy e o raquete. Pode deixar eu... Você andar, você andar, você andar. Não, sabe lá, não. Esse aí... Sei, 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 pode ficar tranquilo. Fica até bem fora, velho. Bora, bora, bora. Eu tô engemado, tô redido, vai. Bora, pode soltar, pode soltar, EB, pode soltar. Pode soltar, pode soltar. Caraca, tá caindo aqui um cedo. Ele vai levar espirro, ó. Ai, ai, matei oito do Japão. Parabéns pela... Pela ação aí. Parabéns aí ao tenente do EB por ter coordenado tudo com excelência. Obrigado, obrigado. Fica atento ainda, porque se tiver mais do Japão, a gente morre tudo. Bota... Bota o cowboy e o pessoal aqui nesse carro aqui, ó. Vamos botar no L, vamos botar no L, pode ser? Ah, ele tem que dar 3x0. Bora, bota no L, bota no L. Caraca, hein, cowboy, isso eu não esperava de ti, não, hein? De ti do Raquel. Galera, tá tudo correndo tão bem. O pessoal tá babolado com o cowboy, tipo, não esperava de você, cowboy. Galera, que situação, olha só. O comando da geral e o comando da polícia militar sendo preso por uma falsa prova que a gente plantou e porque eles se esconderam lá no Japão. Mano, agora eu não sei como é que vai ser o tribunal. Alguém já pegou o QRA desse civil aí, bicho? Todos já pegaram. Muito estranho, ele não conhece o próprio prédio. Não conheço, olha aqui. Não conheço. Não conheço, é aqui que eu quero. Não é essa sala, não. Mas é aqui que eu quero. É aqui que eu quero, senhor. Senhor, é aqui que eu quero. O cara não chata aqui. O Dr. Noronho. O Dr. Noronho Júnior. Na mansão que a gente entrou, ele é o advogado. A mansão ali é uma mansão. O advogado é outra coisa, o nome é outra coisa. Com o dono que é o próprio Noronho, que tava brigando no Japão, que atirou contra a polícia. Esse é o advogado. Não, não era o dono, não. É porque o cara é advogado e o cara ali, ele fez financiamento ali da propriedade dos caras, né? Ah, tá. E o Japão, explica o quê? Atirar na polícia. Ele tava defendendo a propriedade dele. Porque até então ele me tinha informado que a polícia não tinha nenhum mandado de apreensão, nenhum mandado de busca. Mas que estranho, essas pessoas defendem a casa tudo de G3, né? Ele defendeu a propriedade dele só. E o senhor defendendo tanto os japoneses. Talvez explique os 24 milhões, isso daí. Eles diziam que davam a vida pela polícia pra fazer umas merda dessas. Pois é, né? Vivi dizendo, ah, dou a vida pela polícia e tá aí, ó, a vida pela polícia aí. O da civil. Oi. Puxou lá o AB desse tal de Noronha? Não, vamos puxar agora. Até onde eu sei, não tem nenhum advogado com o nome Noronha lá, não. Ele vai ser advogado aí. Chegou, ótimo, chegou. Chegaram aí, ó. Por favor, apresente sua OAB primeiro. Apresente a OAB do senhor, senhor Noronha. O AB é 102-03. Senhor, eu acabei de checar aqui no e-mail da cidade, o senhor não é advogado. Positivo? Sou sim, sou advogado. Você não tem OAB. O senhor não tem OAB. Senhor Noronha, eu peço pro cidadão, por gentileza, se retirar do local. Senhor, além de não ter OAB, abrigou os bandidos que alvejaram toda a corporação, abrigou os dois réus e veio aqui na cara de pau pra ser advogado. Mesmo não ter OAB, senhor, se retire do local. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta antes. Tem prova que eu abriguei alguém? A mansão, o nome dela é Mansão do Noronha. E o senhor é o Noronha. É porque eu tenho várias mansões na cidade. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. O senhor tem a saudade sobre sua casa. De qualquer forma, senhor, você não tem OAB, então pode estar se retirando, por gentileza. Então, já que não dá pra ser falado, então vamos sair, vamos sair lá. Senhora, também, por gentileza. Os senhores têm algum advogado de verdade? Pessoal, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma testemunha aqui. Porque a Vivi, por exemplo, ela deu a vida. A vida por essa operação, por essa corporação, por acreditar nos senhores. E ela viu o que aconteceu. Diga qual que é o seu sentimento nesse momento. O meu sentimento... Que estesa, vai. Senhores, vamos lá, a gente vai apresentar as provas. O comandante cowboy, ele estava sendo investigado pela polícia civil. Já fazia um tempo. Tanto é que as provas foram apresentadas e tudo mais. Um policial civil conseguiu pegar o cowboy, conseguiu pegar os acessos. E no baú verificado, pra ser a última prova da civil, foi encontrada uma cotia de 23.853.000. Essa cotia, inclusive, tá no baú de apreensões. Vou apresentar os fatos das minhas... a minha versão dos fatos. Tava eu aqui. Minha filha acabou de chegar na cidade. E a mesma aí, prestou o TAF aí, a mesma passou. Eu estava ali, apresentando pra ela a delegacia. E fui abordado por um... Um ET. É isso mesmo, senhores. Um ET. Não sei de onde veio. Se veio de Marte, de Júpiter, de Saturno, não sei. E um paramédico do SAMU. No qual me sequestrou. Nesse momento o Raquete tava até junto. Inclusive, junto com o Goiânia também. O mesmo me sequestrou e me levou pra um pier que tem lá no norte. Chegando lá, os mesmos abateram um oficial do Águia. E nos levaram até a delegacia de St. Charles. O cara sumiu no meio de todos os policiais, cara. É... Civil, dá a ideia da votação aí. Goiânia, tá mal contado isso aí, Goiânia. Senhores, os mesmos vão ser criminalizados aí por principalmente o crime aí de estar cometendo corrupção. Esse é o principal crime. Quem aí é contra os mesmos serem presos? Levante a mão. Quem é a favor que os mesmos sejam presos? Levante a mão. Vocês estão recebendo ordens de um cara que nem se identificou. Senhores, os senhores já verificaram a credencial? Ele nem se identificou. A votação está encerrada. Os senhores estão presos por corrupção do departamento da polícia. Podem levar os mesmos aí. Vamos levar lá pra delegacia, vamos levar pra cela. Estão presos. Não, eu não consigo acreditar que a gente conseguiu fazer tudo isso, véi. Eu não sei como eu consegui fazer com a cabeça de um, que acreditou em outro. Meu Deus do céu, véi. Ainda bem que não verificaram a identidade, véi. Comandante sendo preso, véi. Que bizarro, mano. Eu exijo ser transportado. Senhores, eu acredito que a gente não tem contingente suficiente pra te levar pra prisão, tá? Sugiro que vocês me coloquem na custódia da delegacia de Sede Shores, onde é a mesma que você consegue deixar as pessoas presas. Senhores, venha até o blindado. Vocês vão me levar passando de Shores? Não, o senhor tem que ser levado pra prisão. É pra prisão. Prisão, pra prisão. Seria uma pena se alguém interferisse e matasse vocês todos, né? Ó, é uma ameaça? Não, não. Cuidado, porque o caminho até lá é perigoso. Onde é civil? Oi. Oi, Vivi. Vem aqui. Ferrou. Se a Vivi desconfiar de mim, a casa cai. Oi. Eu ouvi um pessoal ali do exército falando ali, vai entrar em rádio. 247. Eles vão entrar em rádio? Eles estão querendo sequestrar. Eu? Eles estão querendo sequestrar. É, te algemar. 247, eles estão falando na rádio. Eles estão junto com o cowboy? Estão. É dois de máscara. O TH e o outro fita de máscara com ele. Eu imaginei, eu sabia que eles estavam saindo. Eu ouvi ele falando ali. Eu tava parada ali na escada, ele falou, vai entrar na rádio. 247. É o E.B. contra militar, mano. O E.B. tá junto. Meu Deus, eu não acredito não. Eles vão me pegar. Agora, agora, agora. Eles vão me pegar, eles vão me pegar. É agora, agora, agora. O U da civil e a Vivi saem. Deixa eu chegar mais perto. Olha, pera. Pera, pera. Volta, 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 volta. Obrigado, Vivi. Obrigado, eu preciso sair daqui, Vivi. Tu vai querer reagir? Tu vai querer reagir? Não, não, eu preciso sair daqui. Eles vão me matar. Você vai pegar uma VTR aí pra mim? Vai querer reagir, velho? Pegue uma VTR aí pra mim, pegue uma VTR aí pra mim. Tudo bom, comandante Paula? Tudo bom, Paula? Boa. O senhor precisa de algo? Não. Eu vou fazer o 360 na montanha, senhor. Eles me pegaram, guys. Me pegaram, me pegaram bonito. Caraca, mano, fui salvo pela militar. Nossa, senhora, deu muito ruim. Preciso meter o pé daqui, pessoal. Preciso meter o pé daqui, urgente, cara. Você tá doido, filho. Eu ainda tenho o comando do painel. Pelo visto, a casa caiu, guys. Internamente, eles sabem o que aconteceu, só que eu ainda tenho o comando do painel. Ninguém mais tem. A polícia ainda é nossa, velho. Caraca, mano, o que aconteceu aqui? Vai ser complicado aqui, pessoal. Olha lá, eles estão começando o transporte. Nem que a pau isso aqui, mano. Vê se o vídeo tá tudo bem, velho. Pegaram, Vivi. Hum, olha lá. Ah, não, a Vivi tá avisando o Goiano. Tá avisando o Goiano o que vai acontecer. E os meliantes estão ali. Eu tenho 16 munições só. Ah, não, eu tenho mais aqui. Aí, boa. Olha lá. Cadê, como é? Eu já peguei o raquete aqui, já peguei o raquete. Eles vão soltar. Vou matar eles tudo, guys. Senhores, eu acho que essa rádio vazou. Beleza, agora vai começar isso aqui. Não deixem a rádio vazar nunca, senhores. Vocês querem me sequestrar? É isso mesmo? Caraca, agora é guerra, moleque. Eu tenho dois comigo. Tá em cima da DP. Eu sei que eu tô em cima da DP. Mais um eliminado. Mais um eliminado. Tem mais algo pra falar nessa rádio? Além de que querem me sequestrar? Olha lá o DB. Quase que eu tomei. Te tirotei aqui, te informe dentro da DP. Nossa, quase que eu tomei de novo. Não sabia que era blindado essa parede aqui. Nossa, quase que eu tomei de novo, hein? Vai, Pelé, onde tira? Você também é. Vai, mete a cara aí, então, vai. Eu sabia que a gente estava do mesmo lado, amigos? Ui, caramba! Passou perto. Tem atrás, tem atrás de mim. Ai, merda! Acabou, guys! Não! 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 O senhor vai estar sendo preso aí, conduzido, na verdade, até a delegacia. Pelos crimes que você acabou de cometer, velho. Artigo 305 e 318. Então, era 307 e 318. É, meu amigo. A casa caiu. Ainda confio na minha guarnição aqui, rapaz. Eu te falei, rapaz. Eu falei pra tu, cabai. Você tá aqui, diante da polícia da Alexandria, rapaz. Você acha que é desse jeito? Agora vou... O senhor não tem jeito de falar, não. Agora vou autorizar. Eu sou o tenente. A verdade é uma. A militar tá de um lado, o EB tá de outro. O EB tá junto com a corrupção e todos vocês sabem disso. Eu atirei nos senhores, pelo que eu lembro um pouquinho, porque foi avisado pra mim que eu seria sequestrado. Porque o exército tá junto com essa grande conspiração de corrupção com o Japão. O Goiano sabe disso. O Vivi sabe disso. O Tiringa sabe disso. O Vivi, você esqueceu de um detalhe. Você deixou seu parceiro pra trás. Isso é o que eu tinha te falado, porque eu tinha conversado com o ET ali dentro ali. O seu amiguinho lá te entregou tudo, que você abandonou ele. Que é o André. Galera, ao menos a Vivi tá do meu lado ainda. Eu acho que é só a Vivi e o Tiringa que tá do meu lado. Merda de zeste, cara. É, Vivi. A casa caiu pra tu também, Vivi? Fota que tá. Eu nem tô junto com eles, pelo amor de Deus. Ai, quem que é a Vivi? Fota que tá. Eu não tô junto com eles, não, véi. O que você vai fazer com a gente, ô, comandante? Pra vocês apreciar a vista aí um pouco. Você vai matar nós três, comandante. Véi, eu não tenho nada a ver, véi. Não, não, vou matar, não. Vivi, você não tá do sistema, por isso que tá sendo morta. Você vai ser assassinada também. A gente vai morrer, mas eu sei que eu fui o único que morreu com honra. Não, véi, eu sei que eu não fiz nada. Não deixaram nem eu falar nada. Ah, mano, vocês vão matar a gente, véi. Filha da mãe! Não! 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 Ai! Faca! Vivi, isso que dá tá com outro sistema. Adeus, gente. Esse foi meu fim. Pera, eu tava desalgemado? Eu tava desalgemado! Eu não morri! Morreu todo mundo menos eu! Eu não morri! Eu tô vivo! Ha, ha, ha. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Próxima vez os algemas. Eu ainda te pego, eu ainda te pego, eu ainda te pego, eu ainda te pego. Relaxa. Não hoje. Adeus, amigos. Ah, moleque! Finalizamos. Bom, galera, esse que foi vídeo de hoje, espero ter curtido. Felipe Sacola, o Imortal. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.